Foi só passar uma tinta na geladeira velha e ela ganhou uma nova utilidade, do lado de fora da casa. O bairro inteiro conhece, vem pessoas de outros bairros também, deixam as doações, levam as doações, então é um fluxo muito grande de entra e sai de livros. A Aparecida é professora e sempre que passa por aqui, deixa um livro e leva outros. É uma bibliotequinha pública numa rua, onde você pega livros, lê, devolve e traz dos seus também, para que isso possa ter uma rotatividade. Outra freguesa assídua é a Ayla e ela gosta de ler aqui mesmo, na hora. Ler, ler ainda não, folhear. Mas de tanto ouvir histórias, ela já inventa umas. A ideia acabou levando a Rejane e o marido a criarem uma ONG, a ensinando a abraçar. Eles levam esses baús para comunidades carentes e orfanatos. Na hora que abre, as crianças ficam maravilhadas, elas querem ler para a gente, elas não deixam nem você ler para elas, elas querem sentar e querem ler para a gente, é muito mágico. Fazer o bem realmente, quando a gente se propõe, é simplesmente ser simples, né? Não tem muito segredo. Com poucas coisas ou com quase nada, a gente consegue fazer muita coisa. E é normalmente na casa de gente simples que a solidariedade brota. Essa aqui é uma família de costureiras. As três costuraram para fora a vida inteira. Hoje, depois de se aposentar, só costuram por solidariedade. Elas arrecadam tecidos de doações e fabricam roupas que são doadas para crianças carentes. É o talento das mãos a serviço do bem. Aos 84 anos, a vista já está fraca, as mãos trêmulas, mas a rosa não para. Elas costuram o ano todo, para entregar agora no Natal. A gente começa em janeiro, vai até dezembro. Nós paramos de costurar antes de onde que terminamos. E tudo é feito num capricho, um cuidado no acabamento. É alta costura para doação. Não é porque é para doação. É como se nós fizéssemos para vender para uma loja mesmo. Eu acho que nossas roupas, qualquer lojista ficaria com elas para vendê-las. Mostrar tudo pronto, 220 conjuntos para meninos e meninas, enche as três irmãs de orgulho. Pensar que retalho com amor vira isso? O capricho disso. Eu falei, se colocar numa loja, eu estou arrepiada. Tem gente que não dá um ponto para ajudar o outro. O segredo para fazer o bem, elas dizem, é ter empatia. Se colocar no lugar do outro. Cada peça de roupa que eu faço, eu me vejo numa mãe recebendo aquilo para o seu filho. Então, não tem preço que pague isso. Isso tudo vai para a periferia de Aparecida, num lugar onde as pessoas vivem debaixo de barracas de lona. Se você ver as crianças lá, como eles estão vestidos, para eles eu acho que é uma roupa de grife, sabe? Foi a Marli quem começou esse projeto com o marido há mais de 10 anos. Ele morreu, ela continuou. Meu esposo me incentivava. E aí ele morreu e eu continuei. Junto com as roupinhas vão brinquedos e doces. Um kit para cada criança. Como fica a carinha delas nessa hora? Muito feliz, muito. E a gente muito mais. Você já sabe, no dia 25 de dezembro, se topar com elas por aí, não é um trio de Mamãe Noel. É gente de verdade que sabe dividir. Cada um dá um pouco, do pouco faz muito, né? Então eu dou um pouquinho, ela dá outro, outra pessoa dá outra. Então daqui a uns tempos a gente quer que seja maior a nossa doação. E aí E aí Vamos lá.